Conversa com o meu povo Preparação do Sínodo da Pan Amazônica Durante esse período a nossa Arquidiocese de Belém tem oferecido aos senhores bispos que serão os padres sinodais uma colaboração a respeito de diversos temas ao mesmo tempo nós queremos oferecer reflexões que ajudem porque há um enxame de notícias todas elas atrapalhadas na imprensa e nas redes sociais que correm por aí e muitas pessoas tomam posições negativas a respeito do sínodo que é uma graça especial para a igreja justamente porque nós todos estamos a favor do Papa e a favor do sínodo se assim não fosse nós não nos deslocaríamos daqui pensemos nos bispos aqui de Belém Dom Irineu, Dom Antônio e eu que não estaremos justamente no mês do Sírio e vamos ao sínodo respondendo a essa convocação do Papa Francisco é uma graça especial para todos nós e queremos trabalhar para que os vários temas que são importantes para a evangelização da Amazônia sejam levados pelos representantes que estarão neste sínodo do dia 6 até o dia 27 de outubro e nós contamos muito com as orações de todos hoje a partir dos textos elaborados por Dom Antônio eu quero tocar no tema das juventudes amazônicas será objeto de reflexão no sínodo a questão da juventude na região amazônica está concentrado proporcionalmente o maior índice de jovens no Brasil a população da Amazônia é jovem uma das maravilhas que contemplamos quando visitamos comunidades do interior em todos os estados é a quantidade de crianças, adolescentes e jovens que encontramos a Amazônia é portanto demograficamente a região da esperança andando na contramão do crescente envelhecimento da população brasileira a população da região norte cresceu 3,1% de 2009 até 2011 e quase 60% da população da região tem menos de 34 anos Deus seja louvado é importante refletirmos sobre esses números todavia mais importante ainda é a gente contemplar como vive esta juventude e quais os desafios que nós enfrentamos está claro que o instrumento de trabalho do sínodo colocou em relevo até por causa das respostas que foram enviadas uma visão pessimista do mundo juvenil o fato de que quando se fala da juventude sempre se refere a situações negativas é uma parte da realidade mas é verdade, a coisa é séria são muitos os dramáticos fenômenos dos quais padecem as juventudes na Amazônia acusados no instrumento de trabalho e também nas manchetes que saem nos jornais ou nas redes sociais não se trata de uma situação generalizada e nem podemos negar o forte impacto da triste realidade vivida por centenas de milhares de jovens da Amazônia a pobreza, a violência, a pandemia de HIV AIDS, a prostituição infanto-juvenil o tráfico de drogas o alto índice de mortes de jovens negros a gravidez na adolescência o desemprego e o subemprego com biscates nós, por outro lado observamos a quantidade de jovens vendedores ambulantes lutando pela sobrevivência nas ruas das maiores cidades da Amazônia brasileira lamentavelmente nos últimos anos houve um forte aumento de população juvenil encarcerada em todos os estados e cresceu o número de jovens que aderiram às facções criminosas como PCC, CV, Comando Vermelho Família do Norte, Bonde dos Trinta, Comando Classe A União do Norte e daí por diante as unidades prisionais na Amazônia em seus diversos estados estão superlotadas de jovens de 18 a 25 anos que vivem em condições desumanas e não esqueçamos e não esqueçamos os massacres das dezenas de jovens presidiários em Manaus, Boa Vista, Altamira por outro lado temos ainda fenômenos como o vazio existencial a apatia, automutilação suicídio nas cidades, no meio indígena a inadequada formação profissional semi-analfabetismo a pouca afeição dos jovens para com os valores tradicionais a perda das raízes da tradição perda da identidade e ainda os conflitos de geração a cultura do descarte a pouca afeição à igreja o alcoolismo, o vandalismo a pouca perspectiva de melhora de vida o impacto do estilo de vida e da cultura urbana no mundo rural a mentalidade consumista e a sedução ideológica apesar dessas notas negativas como problema social brasileiro é necessário ressaltar que a maioria dos jovens da Amazônia apesar da pobreza vivem bem e milhares deles dão um eloquente testemunho de vida estudando e trabalhando honestamente engajados na igreja e comprometidos nas pastorais nos grupos serviços movimentos eclesiais e sociais onde é que estão as fontes dos problemas? bem sabemos que não é só isso todavia um olhar sobre os dramas juvenis devem chamar a atenção enquanto líderes educadores e sacerdotes e pastores do povo de Deus os jovens são parte do nosso rebanho os jovens não são os primeiros sujeitos promotores de suas desgraças eles são vítimas por detrás de cada situação negativa temos uma série de causas estimuladoras de males fragmentação da família ausência de políticas públicas preventivas fragilidade da educação a insuficiente atenção do estado a educação e daí por diante outra grave fronte de problemas é a inexistência da cultura do desenvolvimento humano integral por parte das diversas esferas de governo a desintegração das políticas públicas e a cultura repressiva que induz ao encarceramento em massa e aí a urgência de uma resposta de uma renovada pastoral juvenil dentro de poucos dias nós estaremos lançando um livro que foi elaborado pela nossa pastoral juvenil da Arquidiocese sobre a coordenação de Dom Antônio de Assis Ribeiro que é toda uma técnica para os oratórios espalhados nós temos já 20 paróquias que se candidataram a organizar efetivamente esses oratórios é um trabalho bonito e muitas outras coisas estão sendo realizadas justamente através dessa coordenação da pastoral juvenil da nossa Arquidiocese sabemos que as coisas negativas são um verdadeiro alerta para a igreja e a resposta às vezes é muito tímida e essa timidez pastoral se manifesta através de muitos fatos e situações há quase uma generada generalizada a existência de um projeto específico de evangelização da juventude ainda fazemos uma evangelização genérica a evangelização dos jovens está ainda muito atrelada às atividades religiosas e litúrgicas renovação da pastoral juvenil parece ainda muito lenta e esse é um desafio que todos nós precisamos assumir também os padres os bispos os diáconos e as estruturas pastorais da nossa igreja precisamos ampliar uma visão do mundo juvenil e suas necessidades notamos a carência de sacerdotes com especialização em pastoral juvenil por isso muitos deles tem medo de trabalhar com jovens dificuldade para acompanhá-los e interagir com eles percorrendo processos de formação outro fato merece a nossa atenção enquanto pastores do povo católico na Amazônia é a migração de milhares de jovens para outros cultos filosofias e igrejas por causa da ausência e fragilidade das nossas propostas pastorais a Amazônia jovem espera de todos nós igreja uma decidida opção preferencial um forte relançamento da pastoral juvenil em todas as dioceses e a nossa arquidiocese já está dando passos temos um centro de pastoral juvenil temos as publicações que são feitas temos uma coordenação que está envolvida nos trabalhos nós temos uma série de iniciativas que acontecem nas regiões pastorais e queremos dar continuidade a todo esse trabalho caríssimo irmão caríssima irmã permaneça conosco daqui a pouco estamos de volta conversa com meu povo caríssimo irmão caríssima irmã estamos vivendo essas últimas semanas em que os bispos se preparam para o sínodo a assembleia especial do sínodo para a Pan Amazônia eu peço as orações de vocês esse é um tempo muito importante em que nós queremos pedir que o Espírito Santo nos conduza uma palavra do Papa sem Espírito Santo não existe sínodo porque o sínodo não é um parlamento o sínodo é um encontro de bispos na fé e os bispos é que devem levar as aspirações os desejos de toda a igreja nos nove países da Amazônia e por isso peço as orações de vocês e vamos agora às perguntas que pessoas nos enviaram Maria Luisa Campos de Belém Dom Alberto quais as principais virtudes para conseguir o reino de Deus Jesus diz no Evangelho o reino de Deus está no meio de vós está o reino de Deus desce do céu é presente de Deus é presente de nosso Senhor e quando Jesus anuncia o reino de Deus ele pede que nós nos convertamos então a primeira coisa é converter-se a Jesus a sua palavra o seu Evangelho o resto é consequência se eu busco o reino de Deus busco a conversão a transformação de vida o resultado é que então eu vou praticar o amor a Deus é o próximo a justiça eu vou viver a misericórdia e daí mas a coisa começa quando eu me disponho a voltar o meu coração para Deus e para o seu Evangelho Edilena Malcher de Belém então Alberto um sacerdote quando deixa a vocação deixa também as funções de padre ele pode celebrar a missa e batizar é claro que não porque ele fica numa situação irregular então ele não deve fazer isso se você encontrar algum sacerdote que tenha deixado o ministério ou então como infelizmente acontece por aí tem um sacerdote que roda por aí e que anda celebrando nas casas em vários lugares aqui na Grande Belém apresentando-se como padre só que ele está suspenso de ordens ele é do Maranhão na diocese de Viana ele se apresenta como padre Zezinho mas é um sacerdote numa situação irregular eu já comuniquei anteriormente a ele no entanto ele tem rodado por aí e acaba celebrando nas casas só que está irregular então ele não pode fazer isso e é bom que todos saibam e depois há outras situações há pouco tempo me mostraram uma fotografia de uma pessoa vestida de padre e depois eu soube que alguém que deixou o ministério sacerdotal há muitos anos eu não conheci não conheço a pessoa por isso que eu fui perguntar a algumas pessoas e aí estava ele lá paramentado fazendo um casamento de dois homens infelizmente isso aqui é uma pessoa que saiu da igreja e foi para outra igreja não sei como se chama se as pessoas vão atrás por conta e risco delas né mas não vamos dizer que é a igreja que está permitindo isso então é bom nós sabermos orientar direitinho todas essas situações Patrícia Lopes de Belém pergunta até com que idade pode-se receber a crisma não há limite normalmente a gente pede que a crisma seja preparada então a pessoa não está muito nova mas se prepara para tomar consciência da graça do sacramento mas pode receber a crisma na idade que for daí pra frente não tem um limite máximo para receber o sacramento da crisma Clotilde Alves de Belém do Alberto existe um sacramento que seja mais importante que os outros uma sugestão em seus programas o senhor poderia falar sobre os sacramentos e a importância de cada um para a vida espiritual muito obrigado Clotilde pela sua pergunta e a sua sugestão há algumas semanas atrás eu introduzi uma série de programas que desejo fazer sobre os sacramentos fiz um primeiro sobre o batismo mas depois entraram esses assuntos ligados ao sínodo dos bispos e nós vamos continuar assim que eu voltar do sínodo a realizar essa sugestão que a Crotilde nos ofereceu sacramento fundamental qual é? o do batismo porque ele é a porta de todo o resto então tudo começa pelo batismo depois os outros sacramentos eles vão acompanhar as situações humanas o centro da vida sacramental da igreja é a Eucaristia é o coração de tudo depois nós temos os sacramentos chamados de cura a penitência e a unção dos enfermos nós temos os sacramentos sociais o sacramento da ordem e o sacramento do matrimônio então são sete iniciação cristã batismo crismo é a Eucaristia sacramentos de cura penitência e unção dos enfermos sacramentos sociais matrimônio e ordem todos eles tem a sua importância na hora certa do jeito certo para fazer o bem no coração da igreja Sinara Mácola de Belém Dom Alberto como podemos entender a morte? olha essa pergunta vai nos colocar diante do mistério da morte porque eu sei que esse corpo ele é limitado ele vai chegar a um ponto em que não tem resistência para permanecer nessa terra só que nós acreditamos uma alma que vai viver por toda a eternidade então no dia em que eu não estiver habitando nesse corpo aqui na terra mas eu me apresentarei como diz o livro de Jó eu mesmo o verei e não o outro nós vamos nos apresentar diante de nosso Senhor a morte é sempre misteriosa então ninguém pode falar assim ai eu tiro de letra essa história da morte porque quando chega a proximidade ai você vê a verdade da sua existência para transformar a morte na sua páscoa pessoal de encontro com nosso Senhor rezemos a oração pelo sínodo da Pan Amazônia Deus Pai Filho e Espírito Santo iluminai com a vossa graça a igreja que está na Amazônia ajudai-nos a preparar com alegria fé e esperança o sínodo Pan Amazônico Amazônia novos caminhos para a igreja e para uma ecologia integral abri nossos olhos nossa mente e coração para acolhermos o que o vosso Espírito diz a igreja na Amazônia suscitai discípulas e discípulos missionários que pela palavra e o testemunho de vida anunciem o evangelho aos povos da Amazônia e assumam a defesa da terra das florestas e dos rios da região contra a destruição poluição e morte nossa Senhora de Nazaré Rainha da Amazônia intercedei por nós para que nunca nos faltem coragem e paixão lado a lado com vosso Filho Jesus Amém desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo e permaneça para sempre Amém Música A CIDADE NO BRASIL